Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de comparação Bom pessoal, tudo bem com vocês? Eu achei esse assunto muito legal Apesar de eu mesma não ter muito conhecimento sobre esse assunto, algumas coisas assim Então eu vou falar sobre tudo que eu pesquisei sobre esse assunto Eu acho que é muito importante quando a gente fala em comparação A gente entender que basicamente a base da forma como a gente julga e a gente toma uma decisão É a comparação, a gente está sempre comparando as coisas e se comparando as outras pessoas Então a gente está sempre se comparando e fazendo comparações Isso basicamente é muito a raiz do que é um ser humano Outras espécies também têm esse tipo de comportamento, como por exemplo os primatos Outras espécies eu realmente não sei se alguém souber Mas eu acho que é uma questão muito importante a gente entender um pouco da natureza da comparação De tudo que ela pode acarretar e um pouquinho, um pouco da neurociência sobre isso, né gente? Então basicamente eu acho muito legal uma fala da professora Lucelena Galvão Em que ela diz assim, né? Que a consciência se dá no contraste Quando a gente fala contraste, a gente só entende a luz porque a gente sabe o que é sombra, certo? Ou seja, a gente está comparando, né? Eu só entendo o que é o vermelho porque eu comparo ele com o azul Se não é tudo vermelho ou é tudo azul Então a gente entende que uma pessoa age de uma forma Porque a gente avalia e compara com a outra forma que a outra pessoa está agindo Então eu acho muito legal a gente ter o entendimento de que a comparação é a base de tudo De tudo, a forma como a gente faz julgamentos, a forma como a gente faz escolhas, a forma como a gente vive Mas a gente precisa também avaliar e ter o entendimento de tudo que está acarretando nessa comparação Como, por exemplo, a sociedade, a cultura que a gente vive influencia na forma como a gente compara as coisas Isso é um papo bem, bastante filosófico Mas por mais que nós seres humanos tenhamos essa base de comparação para, digamos, viver A gente precisa também tomar um pouco de cuidado quanto essa comparação leva à competição E eu acho que isso é um grande desafio Eu não vou falar problema Acho que é um grande desafio que a gente precisa olhar, a gente precisa refletir Por quê? Vamos dar um exemplo, né? Então você tem... você... a nossa sociedade, as crianças vão lá, vão estudar E aí, enfim, aí sai um bom, um ruim, não sei o quê Então você coloca uma série de crianças que são diferentes entre si Que têm habilidades diferentes entre si Para fazer as mesmas coisas E se elas não forem boas nisso ou naquilo Elas são ruins E não é isso Às vezes a gente tem habilidades em algo e não tem habilidades em outras coisas E tá tudo bem Porém, o nosso sistema educacional, e não só o educacional Mas ele implica muito em você ter que ser melhor que os outros Em você ter que ser o melhor em tal coisa Se você não é o melhor, você não serve Isso já implica uma série de... 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 Isso implica uma série de consequências Que podem ser muito ruins para a pessoa Então hoje, nas eras de redes sociais E vamos combinar esse marketing todo que cai em cima da gente Em que a gente tem uma super dificuldade em tomar uma decisão Fiz até um vídeo sobre isso Que é o paradoxo de escolha Quem quiser ver aqui, eu vou deixar linkado aqui e aqui abaixo Que a gente nem sabe o que escolher Porque a gente não sabe... é tanta opção Que a gente não consegue nem comparar as coisas E ver... ah, esse aqui é melhor, esse aqui não é Então assim, é muito complexo e eu acho que isso cabe um pouco... Cabe muito uma reflexão sobre esse assunto A gente precisa olhar realmente no que está acarretando isso Por um lado mais positivo, a comparação é a base da consciência A gente só consegue entender algo porque a gente está comparando com aquele outro algo Então isso é muito importante A comparação, ela é importante A gente precisa dela para realmente viver o nosso dia a dia Mas a gente precisa entender também que às vezes podem rolar umas pegadinhas Porque nós mesmos temos muitos vieses Eu também, não estou fora disso, gente Porque eu estudo isso que eu sou... Nossa, ah... não, nada disso Eu falei um pouco sobre isso no meu vídeo Efeito Contraste Que fala um pouco dessa coisa da comparação Quando você olha uma coisa e você fala Ah, essa coisa é legal e tal Aí você compara com outra e vê Puta, essa coisa não é tão legal assim Ou o contrário Nossa, essa coisa é muito mais legal do que eu estava achando Porque você está comparando E isso muda um pouco a forma como você vê algo Então tem uma importância, né? Mas até que ponto que isso é realmente? Que a gente precisa basear tudo na competição Acho que a competição, a comparação não é necessariamente um problema A competição sim Porque basicamente tudo na nossa vida se baseia na competição E isso vai desde escolhas financeiras, escolhas de carreira O grande problemática de padrão estético que a gente vive hoje Está totalmente baseado na comparação Você já chegou num nível que as pessoas estão fazendo cirurgia plástica Para ficar igual o que o filtro O que o filtro do Instagram mostra Então é um negócio surreal, assim É bem completo O vídeo não é sobre isso A neurociência da comparação Um campo relativamente novo Está sendo estudado pela neurociência Mas alguns estudos demonstram que A comparação está intimamente ligada Com o nosso sistema de recompensa Ela está ligada com o extrato ventrial E está ligada com o córtex sigulado anterior Então assim, essas comparações Elas estão muito interligadas Com o nosso sistema de prazer Com o nosso sistema de dor E isso vale a reflexão A gente precisa entender melhor ainda como isso funciona A maioria dos estudos foi realizado Na área mais de finanças, de dinheiro e tal Então assim, ainda falta bastante estudo para a gente entender Principalmente essa questão estética da coisa Acho que precisa ter mais estudos Para a gente entender como que funciona essa comparação No âmbito mais da estética e da beleza Mas no âmbito financeiro Essa comparação, como a gente diz Que ela traz também uma recompensa Do tipo, ah, eu ganho mais que ele Ah, eu estou num trabalho que me traz mais benefício Do que aquele trabalho Ela tem um lado positivo Mas também pode deixar a pessoa assim Meio, sabe Vidrada naquilo Dela ter E esse E aí é o lado, digamos assim O lado negro da coisa, né Que você nunca fica satisfeito Porque a partir do momento que você para uma comparação Você começa a outra Então a gente precisa refletir Pensar um pouco sobre isso Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Compartilha nas redes sociais Dá um like Se você tem alguma informação Já viveu essas histórias de comparações E sofreu muito com isso ou não Te ajudou muito, inclusive Comenta aqui abaixo Divulgue nas nossas redes sociais Se inscreve no canal Ativa o sininho As coisas, tudo que tem que ativar E é isso, pessoal Beijo Até a próxima Tchau Tchau